Celebrai, um evento da comunidade realizado pela paróquia São Maximiliano. Hoje eles comemoram os 15 anos deste evento. Eles já trouxeram várias bandas aqui locais e também trouxeram uma banda nacional, Anjos de Resgate. Amigo, eu sou Heraldo Matos da banda Anjos de Resgate. Estou fazendo um convite e testemunhando para você. Eu também estou aqui na TV Notícias de Águas Lindas. Todos que espero em vós, manda teus anjos para nos ensinar, a te louvar e glorificar. E vindo em teu espírito de paz e amor, o meu coração tem sede no meu Criador. Vamos falar agora com o Lorival, ele que é um dos organizadores do evento. Lorival, qual a expectativa de hoje para esse grande evento logo mais? Hoje é um dia muito especial em Águas Lindas. Nós não temos conhecimento que tenha um outro evento tão grande. Nós começamos ao meio-dia, já tivemos seis bandas, mais o teatro. E agora, a partir de agora, vamos começar com a última banda, que é a banda Anjos de Resgate. São de São Paulo. É uma banda pela Som Livre. A nossa expectativa é que esteja aqui daqui a pouco pelo menos 3 mil pessoas. Então, assim, é um show para evangelizar. A banda Anjos de Resgate, ela já está há mais de 25 anos na Praça Católica, né? Então, assim, e hoje nós estamos completando 15 anos de celebraio. Então, assim, é uma data especial para nós também, né? Só teve um ano que não houve, mas tivemos 14, esse é o 14, mas na verdade nós comemoramos 15 anos hoje. Bodas de Cristal. Vamos falar agora com o Lúcio, que é um dos integrantes da peça de teatro que acabou de acontecer aqui na paróquia. Lúcio, conta para a gente um pouco a questão dessa peça. O que a gente acabou de apresentar é um espetáculo chamado Canto das Ilhas, que retrata a experiência do homem. A experiência do homem que nasceu da verdade, a experiência com Deus, e que depois faz uma escolha. Porque é sempre livre, faz uma escolha. Mas essa escolha o afasta, o afasta de quem ele é, o afasta da verdade. E aí ele se descaracteriza. O homem, a partir das escolhas que ele faz, ele vai se tornando uma fera. E aí essas são as Ilhas. E eu represento no espetáculo o Filho da Verdade, que é Jesus. A primeira apresentação foi em Natal, como apresentação antes da Paixão de Cristo, que a gente apresenta anualmente lá. Mas esse espetáculo já foi apresentado em diversas cidades do país e também fora. Como, por exemplo, a gente teve a oportunidade de apresentar esse espetáculo na Jornada Mundial da Juventude aqui no Rio. E também já apresentamos em Roma, já apresentamos na Jornada também em Madrid. Então esse é um espetáculo da comunidade Xalão, que retrata uma experiência muito forte, muito atual. Vamos falar agora com o Júnior. Ele que é um dos integrantes da banda Servo Fiel. Júnior, como foi a expectativa de vocês? Foi superada? Sim, nós nos preparamos durante a semana. Graças a Deus, os jovens compareceram, que é o nosso objetivo maior. É promulgar o evangelho de Nosso Senhor através da música. E graças a Deus foi muito boa a nossa apresentação. Foi além das nossas expectativas. A gente fica no aguardo, esperando o resgate agora que vai se apresentar, para brilhantar ainda mais o evento. É um evento muito bom e eu acho que deveria ter mais vezes, porque é uma oportunidade muito boa. E esse tipo de evento não tem aqui na cidade. Eu acho que deveria ter mais vezes para trazer os jovens para a igreja, para resgatar os jovens. Qual a expectativa do senhor hoje para este evento? A expectativa é que Deus nos ajude, que não chova nem não atrapalhe nada, e que seja a mensagem que ele transmite ao cantar possa entrar no coração de cada um e cada um possa sair daqui com a fé mais fortalecida. Essa é a esperança nossa. É uma vez no ano e eu acho que esse encontro ajuda muitas pessoas na vida. Ajuda muito. Pessoas saem mudadas e eu acho isso, que ele é muito importante. Transformação de vida então. Isso, é uma transformação. Ele transforma muitas pessoas. Tem gente que chega aqui de um jeito e sai de outro jeito. Mais feliz, mais levantado com a força de Jesus, porque Jesus é tudo na nossa vida. Jesus é muito maravilhoso. Então é muito importante, não pode faltar. Qual o seu nome? Vitória Moniele. E você acha esse evento importante? Sim, muito importante. Todo ano tem nossa comunidade. Já tem oito anos que eu participo e gosto muito daqui. Vários cantores, principalmente hoje de resgate, que é um cantor muito admirado pela Igreja Católica. E resgata muitos jovens das drogas e da prostituição, trazendo e resgatando para a igreja. Qual o seu nome? Robert. Você acha que esse evento é bastante importante aqui para o nosso município? Sim, senhor. Como é que está a expectativa? Muito esperado, desde quando foi anunciado. Você acha que deveria acontecer mais vezes? Mais vezes. Você acha esse tipo de evento importante? Sim, sim. Porque primeiro, não são só para os jovens, e sim para Deus. Porque estão mostrando para a juventude, para o mundo, que jovens, sim, podem ser santos. Certo? Então, assim, esse evento mostra a quantidade de jovens que temos em Águas Lindas, e muitos que são católicos. e tem também vários jovens que, além de não serem católicos, são de outras religiões, eles também comparecem nos nossos eventos. Muito feliz. A gente vai começar um relacionamento agora, e é sempre bom estar nesses movimentos para Deus, assim, que aí ele vai trazendo mais fé para a gente, mais fé para o casal, e a gente permanecer sempre no caminho. Começar um relacionamento abençoado? É, sim, senhor. Com certeza, muito bom. Qual o seu nome? Josué. A gente participou também, eu participei desde o primeiro, até o décimo quarto, que é hoje, espero que aconteça o que aconteceu nos outros, que seja um evento bom, que também seja evangelizador para cada um de nós, que isso que é mais importante, que nós precisamos muito desse evento aqui em Águas Lindas para ajudar a evangelizar, porque hoje em dia nós temos muitos jogos, fica no mundo das drogas, na rua, então com certeza esse evento vai ajudar a resgatar um pouco do nosso jogo, que está precisando muito disso. Qual o nome do senhor? José. Sou Heraldo Matos, baixista da banda Anjos de Resgate, estamos aqui para partilhar um pouco de história e caminhada da banda Anjos de Resgate. Qual a expectativa hoje, e vocês para esse evento, né, igual a gente, vocês vão subir ao pau, como é que está essa expectativa? É muito bom, porque senti uma comunidade, vamos dizer, já passou pela chuva, já passou por uma tarde inteira de preparação para essa noite, então acho que é bom a gente saber o quanto a juventude católica está buscando novas alternativas, novos lugares onde viver essa vida nova. Então acho que o Anjos de Resgate vem trazer essa esperança para a juventude, e a gente vem aqui conviver e passar um pouco da nossa vida e acolher muito da vida desses jovens. Porque eu acho que a banda é uma banda muito boa, porque a música dela é muito massa mesmo, só isso que eu quero fazer também. É isso. Anjos de Resgate Porque Anjos Resgate é uma banda muito famosa e tal E está na primeira vez em Águas Lindas Então a gente recebe ele com muito orgulho de sermos católicos E é uma banda maravilhosa, excelente Como músicas deles tocam corações dos jovens Muitos deles são marcas de vida Músicas marcam as vidas das pessoas E é isso Anjos Resgate é uma banda que é uma bênção de Deus Eu como católico acompanho a banda desde o início Ainda quando jovem, grupo de jovens A gente sempre fez peças usando as músicas da banda E assim, a música que eles cantam é uma mensagem direta no coração da gente Do Evangelho de Jesus Cristo É uma banda que fala realmente de fé e toca no nosso coração Eu acompanho eles, sou fã deles O toque do meu celular é a música deles Porque é uma música que traz muita paz A cruz sagrada seja minha luz Ou seja, o cartão eu cria A cruz sagrada seja minha luz Ou seja, o cartão eu cria Seja, o cartão eu cria Seja, o discurso Seja, o Хорошо E aí both of the members Seja, o favored Amigos Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre amigos sim, se Deus quiser Amigos pra sempre Mais adormecer Pra sonhar com um anjo descendo Do céu Basta você perceber Que sou mais que um amigo fiel Sou aquele que traz A alegria de Deus E a entrega direto Ao seu coração